Oi gente, tudo bem? Bom, hoje vim gravar um vídeo pra vocês referente a essa escovinha, na verdade essas escovinhas aqui de limpeza, tá? Já faz algum tempo que eu comprei a Clarisonic, a minha Clarisonic é a pequena, é a minha 2, aquela que tem duas velocidades e ela é portátil, existe uma outra Clarisonic que é uma maiorzinha, que ela também pode passar no corpo, enfim, mas eu peguei a que é só pra rosto mesmo, só pra face, e faz mais ou menos um ano que eu comprei essa escovinha e desde que eu comprei eu tenho amado, eu acho que faz uma diferença bem grande mesmo na pele, pelo menos na minha pele tem feito uma grande diferença, e depois de um tempo pra cá eu tive um desastre com ela, que ela andou caindo algumas vezes, por até descuido meu mesmo, e aí ela simplesmente parou de funcionar, então ela tem o botãozinho de liga aqui embaixo, ó, ela até acende, ela faz o barulhinho de girar, mas ela não gira, nada acontece com a escova, tá? Então, ó, não sei se dá pra ouvir o barulhinho, mas ela só faz o barulho e não gira. E aí eu deixei ela meio que de lado e pensei, bom, vou ver se eu encontro algum lugar que conserte, pesquisei na internet e vi que várias pessoas, tinham vários posts que eu encontrei que tinham relatos de que a escovinha parou de funcionar depois de uns meses, e pessoas que disseram que não deixaram cair, que tinham muito cuidado com o aparelho, e mesmo assim ele parou de funcionar. E aí eu vi que a maioria dizia que não tinha assistência técnica autorizada aqui no Brasil, e realmente não tem, então a grande dificuldade dessa máquina era levá-la pra conserto e que ela voltasse continuando sendo uma máquina à prova d'água, porque o grande desafio é esse, porque ela passa por uma vedação pra que ela possa ser à prova d'água. E os lugares que fazem esse tipo de conserto não tem essa garantia, no caso dessa maquininha, porque ela é de fora. Então eu fiquei bem assim, ressabiada do que eu ia fazer, e acabei deixando um pouco de lado durante um tempo, e fui usando outros produtos de pele, enfim, porém eu comecei a sentir muita falta dela. Notei que, eu tenho bastante sardas aqui nessa região, já tive muita acne, e notei que os cravinhos voltaram, que a pele começou a escurecer um pouco, algumas manchinhas que não tinham mais, parece que meio que voltaram a pigmentar, enfim, comecei a sentir uma diferença grande na pele. E aí eu comecei a sentir falta da maquininha, e comecei a procurar posts, enfim, algumas alternativas, até que eu encontrei essa marca, que é a The Clean, que faz o mesmo estilo de escovinha, porém aqui no Brasil. Então, ó, olhando assim, as duas de longe, elas são praticamente idênticas, eu comprei até da mesma cor, o tamanho delas, ó, é praticamente o mesmo, eu acho só que a escovinha da Clarisonic é um pouco mais curta, as sardinhas dela, porém o tamanho das duas é a mesma, ó, elas são bem portáteis, e o funcionamento delas é praticamente o mesmo, é o que eu vou dizer agora pra vocês. Então eu tive esse desastre com a Clarisonic, fiquei bem chateada, porque ela é uma maquininha bem cara, e eu comprei de fora. Bom, falando do carregador, o carregador das duas é praticamente igual, então eles são assim, ó, um deles a entrada é arredondada, o outro é quadradinho, que é da Clarisonic que é quadradinho, então é assim, os dois são bivolt, e a forma de carregamento é através desse redondinho aqui, que é imã, e ele gruda aqui, ó, e você coloca essa parte na tomada e ela fica carregando por aqui. A mesma coisa acontece com a DeClean, então o carregador, a forma de carregar é a mesma, então coloca aqui, ó, e aí coloca na tomada e fica carregando. A diferença na carga de uma pra outra é que a DeClean, quando tá precisando carregar, ela acende uma luzinha, ela te avisa, a Clarisonic não. Então ela para de funcionar e você, já aconteceu várias vezes de eu colocar o produto aqui pra passar na pele, ligar e ela não funcionar e saber que tá na hora de carregar, então já aconteceu muito isso. A escovinha das duas, elas praticamente entram nas duas máquinas, então eu consigo usar a escovinha da DeClean na Clarisonic e vice-versa, porém eu já ouvi dizer que não é recomendável usar a escovinha de uma na outra, tá? Então eu tô usando a escovinha que veio mesmo na DeClean e a escovinha da Clarisonic tá de lado porque ela não tá funcionando. O tempo de carga delas é um pouco diferente também. Eu ainda não posso afirmar 100% porque eu tô usando ela há mais ou menos uma semana, vai. Então assim, a Clarisonic, quando eu usava ela mais ou menos umas seis vezes, já era hora de fazer a recarga porque ela parava de funcionar. E nos posts que eu li, essa máquina demora mais pra precisar de carga. Eu vi pessoas dizendo que usaram mais de um mês, um mês e meio, dois meses, e ela não pedia carga e continuou usando e nunca carregaram. Então eu não sei ainda como vai ser a experiência com ela, mas por enquanto eu não recarreguei ainda. Eu fiz uma carga só que foi a primeira e ela tá funcionando super bem. Então vamos lá. Por que que eu resolvi comprar a DeClean em vez de comprar outra Clarisonic? A Clarisonic é uma marca que vende só fora do Brasil, então a assistência técnica dela vai ser fora do Brasil também. Não tem assistência técnica autorizada aqui. A Clarisonic, eu fui ver o preço dela, com a alta do dólar, ia sair mais de 400 reais em uma outra maquininha, o que eu achei bem caro e falei, bom, acho que só se realmente não tiver outra opção, porque é uma máquina muito boa, porém tá bem cara. E aí eu comecei a fazer pesquisas, encontrei a DeClean, a DeClean é fabricada no Brasil, ela tem a mesma proposta da Clarisonic de girar e fazer os movimentos sônicos, e não apenas girar, ela faz movimentos sônicos pra poder fazer a limpeza na pele. E a DeClean era metade do preço, em torno de duzentos e poucos reais. Então, tem muitas meninas que até comentam, ah, essa é a Clarisonic brasileira. Então, eu fui atrás de resenhas, entrei no site deles, li o funcionamento da máquina. Eles também têm uma outra máquina corporal, que é maior, que pode usar na face e no corpo, que ela é um pouco mais cara também. Mas não me interessava naquele momento, porque eu queria realmente uma portátilzinha assim, ó, pra poder carregar até quando vai viajar, dá pra levar. E aí, optei por comprar a DeClean. Então, quando ela chegou, fiz a primeira carga e tudo mais, e aí o funcionamento dela é igual a esse daqui, ó. Ela tem o botãozinho no meio, e ela também tem duas velocidades, tá? Porque a minha é a Mi A2, a Mi A2 tem duas velocidades. Então, você aperta o botãozinho aqui do meio, e aí ela começa a funcionar, ó. Não sei se dá pra vocês ouvirem o barulhinho. Mas ela faz... Aí você vai fazendo movimentos circulares, e ela vai vibrando na pele, tá? E ela tem uma segunda velocidade, se você apertar mais uma vez, ela fica mais forte. Então, a segunda velocidade dela é apertando mais uma vez o botão de liga, tá? E aí, ela funciona normalmente. Bom, e aí vamos lá. A diferença de uma pra outra, basicamente, é... O recomendado é que você utilize essa escovinha por 20 segundos na região da tese de nariz, 20 segundos no queixo, 10 segundos em uma bochecha, 10 segundos na outra. A Clarisonic, ela tem um sistema inteligente. Então, ela te avisa quando passou o tempo. Então, quando você tá... Liga ela, ela vai contar os primeiros 20 segundos. Então, você tá usando o teste da nariz, quando dá os 20 segundos, ela pita. Você sabe que tá na hora de ir pra outra região. Aí eu vou pro queixo, mais 20 segundos, ela pita de novo. Venho pra essa bochecha, deu 10 segundos, ela pita. Venho pra essa, deu 10 segundos, ela desliga. Então, ela é inteligente nesse quesito. A Declin, ela fica um minuto inteiro funcionando e ela desliga quando dá um minuto. Então, ela não tem o sistema de aviso, dos 20 segundos aqui, 20 segundos aqui, 10 e 10. Então, essa é a única diferença, assim, real que eu notei entre uma e outra. Então, o que que dificulta um pouquinho mais? Eu tenho que ficar contando o tempo, meio que de cabeça. Então, enquanto tá... Logo que eu ligo, já começo a contar os 20 segundos, vou pra testa na nariz, depois conto mais 20 no queixo, 10 e 10. Normalmente, no final, acaba sobrando uns segundinhos, né? Nunca dá exato o tempo, mas eu tenho conseguido usar tranquilamente, tá? A diferença de segundos é bem pouca. Então, eu tenho conseguido usar e aí, quando dá esse 1 minuto, ela desliga, ela para de funcionar. Da mesma forma que a Clarisonic para também. Então, a única desvantagem, de uma pra outra, que eu pude notar até o momento, é essa. É o apitar conforme o tempo que dá de você trocar da região da face. Recarga. Eu achei a DeClean um pouco mais prática, porque ela acende uma luzinha, pelo menos é o que diz no manual, que ela acende uma luzinha quando tiver na hora de fazer a recarga dela. Já a Clarisonic, não. Ela simplesmente para de funcionar. Então, é o que eu falei pra vocês. É uma diferença entre uma e outra, que eu acho que também tem bastante pontos positivos pra DeClean. Questão de funcionamento na pele. Faz mais ou menos uma semana que eu tô usando a DeClean, e eu já notei diferença na pele. E eu digo sim, ela funciona igual a Clarisonic sim. O funcionamento dela é muito parecido, é praticamente idêntico, tanto que as escovas até servem uma na outra. E sim, já notei total diferença na pele, já achei que claiou, já achei que diminuiu os poros. E, gente, é muito eficiente pra quem realmente precisa de um tratamento de pele, que é o meu caso. Eu acho que eu vou ter que fazer tratamento de pele, enfim, a vida inteira, porque eu tive muita acne, depois eu tive marquinhas. Aí eu tenho sardas, que já é de infância, que não me incomoda, mas eu tenho. Então, se eu tomar muito sol, ou se deixar escurecer muito, aí fica com a aparência de mancha mesmo, então tem que cuidar. A minha pele é mista, então é uma pele meio difícil, às vezes ela tá meio ressecada aqui embaixo, mas tá muito oleosa aqui. Enfim, então é uma pele que eu tenho que ter cuidado, porque se eu descuido um pouco dela, ela começa a escurecer, ela começa a manchar, e ela começa a aparecer acne de novo. Então eu tenho que sempre manter minha pele muito limpa, muito bem esfoliada, e não é qualquer produto que ela aceita. Então eu sinto sim que essa escovinha faz total diferença na minha vida, é uma coisa que eu tenho que usar todos os dias, e faz muita diferença, a pele fica mais jovem, fica mais limpa, fica mais viçosa, enfim. E não é pelo produto que você coloca nela pra limpar, é realmente pelo efeito que ela dá de limpeza mesmo dos poros, e eu sinto que os poros reduzem mesmo, tá, eles fecham mesmo. Então vale muito a pena, e é no banho, é uma coisa muito prática. Então gente, se você estiver procurando uma escovinha, uma Clarisonic, tiver afim de testar, e não tiver, tá achando caro, não tá com muita coragem de comprar a Clarisonic, invista sim na Declin, porque eu recomendo. E é um produto que já tá aqui no Brasil, tem assistência técnica aqui, tem a mesma qualidade na questão de limpar a pele, então é uma escova que eu hiper recomendo pra vocês. Então é isso, esse vídeo foi mais informativo pra falar dessas escovinhas aqui, contar o meu desastre com a Clarisonic, que eu fiquei bem triste, mas já estou muito feliz com a Declin, que foi minha nova aquisição. E é isso, se tiver alguma coisa que eu deixei de falar, que eu tenho esquecido, me perguntem, deixem aqui nos comentários pra mim. Essa escovinha eu comprei no site do Beleza na Web, mas existem outros sites que vendem também. Eu vou deixar o site da marca aqui embaixo pra vocês acessarem, lá tem vídeos de como que usa, tem a explicação de como é que funciona a máquina, enfim, achei bem bacana o site da marca, porque é bem esclarecedor. Então é isso, se você gostou desse vídeo me dá um joinha, se não é inscrito se inscreve aqui no canal, um beijo e até os próximos vídeos. Tchau, tchau.